CAPÍTULO 2º DO SIMPLES NACIONAL SEÇÃO 1ª DA ABRANGÊNCIA DO REGIME SUBSEÇÃO 1ª DOS TRIBUTOS ABRANGIDOS Artigo 4º A opção pelo Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, no montante apurado na forma prevista nesta resolução, em substituição aos valores devido segundo a legislação específica de cada tributo, dos seguintes impostos e contribuições, ressalvado o disposto no artigo 5º. I. Imposto sobre a renda da pessoa jurídica e RPJ. II. Imposto sobre produtos industrializados. III. Contribuição social sobre o lucro líquido, C.S.L.L. IV. Contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS. V. Contribuição para o PIS-PASEP. Inciso VI. Contribuição patronal previdenciária, CPP, para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Inciso VII. Impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação e ICMS. Inciso VIII. Impostos sobre serviços de qualquer natureza e SS. Inciso VII. Impostos sobre o serviço deutenção do site www.inclusive.gov.br Obrigado.